Ó, ontem, três jogos fecharam a quarta rodada do Campeonato Catarinense. O Brusque venceu o Jack fora de casa e manteve a liderança. Já o Atlético Catarinense perdeu para o Barra em Itajaí. E agora é o lanterninha da competição. Vamos aos gols. No estádio Doutor Ercílio Luz, o Barra conseguiu a sua primeira vitória no estadual e foi contra o Atlético Catarinense. O gol do pescador foi marcado por Adilson Bahia, Barra 1, Atlético Catarinense 0. Em Joinville, o Brusque venceu o Jack e reassumiu a liderança do Campeonato. O artilheiro Olávio, agora com quatro gols, balançou a rede para o quadricolor. Final, Joinville 0, Brusque 1. O Marcílio Dias surpreendeu o Criciúma e venceu o Tigre em pleno estádio de Ariberto Rilse. Juninho marcou o gol que deu a primeira vitória ao marinheiro na temporada. Criciúma 0, Marcílio Dias 1. Na semana passada, o técnico Arilson foi desligado do Atlético Catarinense. E agora, pela manhã, tivemos o segundo técnico demitido no estadual. O Joinville desligou o professor Júlio César Nunes. O técnico chegou em novembro à Arena Joinville, disputou apenas quatro jogos oficiais, três empates e uma derrota a todos esses jogos pelo estadual. Vamos ver, então, como é que ficou a situação do Jack e dos demais times na tabela de classificação. Pode colocar na tela aí para a gente ver o Brusque na liderança do estadual. Tem dez pontos. O Leão do Sul é o segundo com nove. A Chapecoense aparece na terceira posição com sete pontos. O Havaí é o quarto com seis. O Tigre é o quinto com cinco. Mesma pontuação do Figueirense, sexto colocado. E do Camboriú, sétimo colocado, também com cinco pontos. O oitavo colocado, o Marinheiro, com quatro. O Barra também tem quatro na nona posição. E o Concórdia é o décimo colocado, também com quatro pontos. Olha só, o Joinville, hein, que está sem técnico. É o vice-lanterna, tem três pontinhos. E o Atlético-Catarinense, a Águia Josefense, ocupa a lanterna do estadual, com apenas um ponto somado até agora. Nos dias 3 e 4 de fevereiro, vai rolar no Costão do Santinho, aqui em Florianópolis, a Copa Davis, uma edição da Copa Davis, dos maiores torneios de tênis do mundo. Volta à ilha depois de oito anos. O confronto dessa edição é inédito. O time brasileiro vai encarar a seleção da China. E a nossa seleção já foi convocada. Você conhece quem são os atletas que formam a seleção de tênis do Brasil? Então dá uma olhada. O cearense Thiago Monteiro vai defender o time Brasil na Copa Davis pela 11ª vez. Thiago é o melhor brasileiro no ranking da ATP. Ele ocupa a posição de número 77. Felipe Meligeni vai para a sua 5ª Copa Davis. O paulista de 24 anos é o número 2 do Brasil no ranking ATP. O gaúcho Rafael Matos conquistou ontem o Australian Open ao lado da paulista Luiz Estefani. Os dois se tornaram a primeira dupla totalmente brasileira a levantar o troféu de um slam. Matheus Puccinelli, de apenas 21 anos, nasceu em São Paulo e representa a nova geração do tênis brasileiro. Com apenas 20 anos, Gustavo Reide é outro jovem tenista convocado para a Copa Davis. Em 2020, chegou a ser top 20 do ranking mundial juvenil. E lembrando que o técnico da seleção é o Jaime Oncins, né? Ex-tenista profissional agora comandando o time brasileiro. Olha só, nesse fim de semana vai rolar uma feira de colecionismo. O evento vai ocorrer no estacionamento do supermercado, que fica ali no Córrego Grande. Sábado, das 10 horas da manhã até as 10 horas da noite. E domingo, das 11 da manhã às 8 da noite. Aí vai ter feira de vinil, discotecagem também com o DJ. Vai ter moda, você curte aquela camiseta de banda, camiseta com referência de cinema, né? Videogames, todo tipo de coleção, carrinhos Hot Wheels, aqueles bonecos Funko Pop e artigos ligados ao universo geek. Legal demais e ali pertinho de casa, vou dar uma passada lá com certeza. Olha só, hoje tem lançamento aqui no Jé Mané. É o clipe Cafuné de Oreia, da cantora Peda. A música faz parte do álbum Enamora-se. E tem temas como auto-amor, diversidade, gordofobia. Produção musical é de Juan Soares. Com vocês, a cantora Peda lançando Cafuné de Oreia, aqui no Balanço Geral. Aumente o som. Essa vai pra todos os apaixonados. Aqueles que se amam e amam a vida. Em cada encontro, encontro Teu colorido de cada dia Me encanto a cada cor de mar do teu olhar Me existo, te existo Moro comigo em você É cada abraço salgado Cafuné de Oreia Inspirando em um bar... Legal demais, hein? Gostei muito da Peda e desse clipe. Ficou bonito demais. O lançamento oficial é só amanhã, mas você já assistiu um pedacinho aqui no Balanço Geral. Ó, uma boa dica pra encerrar minha participação, Polito. Uma boa dica pro final de semana. Que tal fazer a sua inscrição na segunda temporada do Canta Mais? Aproveita o sábado, domingo. Entra no site www.cantamais.com E participe do reality show da música catarinense. A Paula Liberato, na primeira temporada, subiu ao palco uma super versão de Alicia Keys. E adivinha, Polito? Arrasou no Canta Mais. Dá só uma olhada. Some people live just for the fame Some people live for the power Some people live just to play the game Some people think that a physical thing define what's within And I've done that before But that life's a bore So full of the superficial Some people want it all But I don't want nothing at all I'm feeling you, baby If I got you, baby Some people want timarines Some just want everything But everything means nothing Percebesse que hoje eu tô numa pegada mais soft, né? Mais light. Canção da Pedra, lançamento da Pedra, Paula Liberato arrasando no palco do Canta Mais. Ela não chegou na decisão, mas poderia estar lá, né? Mandou muito bem. Pode ser que Nexiana Paulinha venha com tudo, escolha outras músicas, uma nova pegada e se destaque mais uma vez. Isso mesmo. Lembrando que quem participou da primeira edição pode fazer a inscrição novamente e tentar a sorte na segunda temporada do Canta Mais. Lembrando que a idade diminuiu um pouquinho, né? Os candidatos, os cantores aí com 16, com 17 anos, mediante autorização dos pais, podem participar e estão participando em peso. O pessoal do QG secreto do Canta Mais já me passou essa informação. Muitos vídeos recebidos são de cantores com 16, 17 anos. A Pedra podia entrar também. Ah, ia arrasar, tenho certeza, tenho certeza. Ô Litor, bom final de semana, amanhã eu tô de volta às 1h30 no Clube da Bola. Tamo junto. Amanhã tem mais Marcelo Cabral ao vivo, Clube da Bola, mandando o Braza com os craques do futebol catarinense e nacional.